Boa tarde pela primeira vez, uma paisagem cultural eleita património mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui em Berlim que Sintra acaba de receber esta classificação durante a sessão 19 do Comitê do Património Mundial da Unesco. É o culminar de um processo iniciado em 1938 por Vitor Serrão e concluído agora por José Cardim Ribeiro. Esta candidatura nunca se propôs classificar Sintra como um mero monumento ao conjunto arquitetónico, mas sempre como um complexo, o conjunto que vai da vila à serra e que envolve espaço urbano e espaço natural. E é mesmo assim que a Unesco acaba de distinguir não a paisagem meramente física, mas cultural, que é, cito, trabalho realizado da natureza e da humanidade.